O Terras de Gaia tem o gosto de entrevistar Ana Macedo. A escritora escreveu o seu primeiro romance com apenas 14 anos. É licenciada em saúde ambiental e hoje vai falar connosco sobre a sua trajetória de vida. Ana, bem-vindo ao Terras de Gaia. Muito obrigada, agradecer já o convite para estar aqui. Ana, quem não a conhece, quem é a Ana Macedo? Ana Macedo é uma escritora que escreveu dois romances, novinha. Nasci em Gaia, sempre vivi em Gaia. Estudei também saúde ambiental. E pronto, neste momento continuo a escrever. Sou mãe de um menino e uma menina e continuo a viver aqui em Gaia. Nunca quis ser médica, professora. Porquê escritora? Eu acho que tem a ver com o meu gosto pelos livros. Desde muito novinha, que sempre gostei de que me lessem histórias, primeiro, antes de eu saber ler. E depois sempre gostei de ler. E esse gosto pelos livros, essa admiração por quem se escrevia, acho que me vou dizer também, desde muito novinha, queria ser escritora. E pronto. E o facto de escrever muito, realmente levou-me a conseguir concretizar esse sonho muito cedo. Os seus pais sempre concordaram com isso? Sim, sim. Eu nunca mostrava muito aquilo que escrevia, ainda agora. Porquê? Não gosto muito, não gosto muito de mostrar. Também se calhar porque escrevo, a minha escrita é muito egoísta, continua a escrever muito para mim, para o que eu quero, para o que eu gosto. Apesar de ser ficção, acho que expõe sempre muito quem escreve. Daí que eu tenho escrito também algumas coisas sobre o pseudónimo, tem sido também uma coisa interessante. Mas sim, mas sempre tive muito apoio, muita admiração, muito incentivo por parte da família, das pessoas próximas. Como é que aos 14 anos se escreve um romance? Lágrimas varidas, certo? Agora olhando para trás, é mais difícil de explicar, se calhar, do que quando o lancei aos 16 anos. Mas sim, já tinha outras coisas começadas, outras histórias, diários. Essa história foi aquela que eu consegui desenvolver, que talvez eu tenha dado um saltinho de maturidade e me tenha permitido conseguir construir uma coisa com pés e cabeça. E depois ela foi se desenrolando por si própria. Eu escrevia muito e ainda agora é um bocadinho assim, é o correr da pena. Como se costuma dizer. Então não foi nada muito premeditado. Aconteceu. Foi uma história que aconteceu, como tantas outras, que depois, entretanto, ficaram incompletas. Essa eu achei que conhecia... É uma história que se revê? Eu revejo a Ana, adolescente, não é? Quando tenho coragem de ler algumas partes, porque confesso que nunca voltei a ler o livro. Nunca voltou? Não, porque vai sempre por vontade de corrigir aqui ou ali, porque escreviste assim, não sabe? Agora consigo pegar nele e ver uma Ana mais pequenina, não é? Mas lembro-me de mim nessa fase. Mas é ficção, não é um livro que conto nada. As personagens têm nomes de pessoas que me dizem alguma coisa. Pronto, e há lugares que são descritos, que eu conheço. Mas, de resto, é tudo ficção. Foi um processo difícil sendo o seu primeiro livro? Descrita? Eu não posso dizer que seja difícil, porque quem corre por gosto não cansa, não é? Eu nunca me apercebi que estava a fazer uma obra, não é? Eu ia escrevendo, ia escrevendo, ia adormecendo, a pensar na minha história, ia continuando, ia aproveitando os tempos livres para fazer isso. Então, não posso dizer que seja difícil, o que tenha custado. Lágrimas coloridas é um pouco antagónico, certo? Porque este título. Tem a ver com a própria história, não é? Com o início da história, que posso dizer que começa com uma morte. Portanto, o Luís perde a namorada logo no início da história. Então, as lágrimas vão acompanhá-lo para o resto da vida, para o resto do romance. Certo. Mas, ao longo do romance, ele vai conseguindo lembrar-se dela como uma coisa boa que existiu na vida dele. Eu acho que é por isso que as lágrimas se vão tornando mais coloridas, porque as memórias vêm apaziguar essa perda. Ele vai crescendo também, vai conhecendo outras realidades e sabendo a verdade também, porque tem um bocadinho de mistério pelo meio e, à medida que ele vai descobrindo o que aconteceu, acaba por conseguir colorir um bocadinho essa angústia. Se bem que, quando me fazem esta pergunta, nomeadamente em encontros de autor, eu gosto que sejam os leitores a interpretar à luz daquilo que eles acharem que o livro é, tanto um título como o outro. Mas, pronto, como estamos aqui a falar, possivelmente, para quem não leu, para a estéreo e para o público em geral, eu posso adiantar que, na altura, foi assim que eu pensei para dar esse título. Muito bem. Acha que todos os escritores que escrevem fazem livros autobiográficos? Acho que não. Acho que todos têm um bocadinho de nós, nós autores. É impossível não pormos nós e nós nos livros, a menos que seja alguma coisa só sob muita pesquisa, pronto, mas eu não sei escrever assim, por isso é que eu acho que não, acho que tem sempre um clínio pessoal, tem sempre um bocadinho do autor, ou muito do autor, mesmo que a história seja inventada, que é o meu caso. Mesmo com 14 anos já consegue ter uma linha de pensamento muito boa, uma morte, depois vai ver se há algo mais positivo, como é que se consegue? Eu creio que as leituras, que ajudam muito e influenciam muito, obviamente, não é? Eu lia muito, gostava muito e absorvia muito e depois também escrevia e escrevo muito por observação. Não só tendo em conta coisas que se passam na minha vida, mas que eu vou observando. E absorve tudo. É a forma como eu as interpreto e aproveito-as muito para os meus romances. Quando escrevo, o que é que sinto? Tudo. Sinto tudo. Sinto tudo o que escrevo e às vezes o contrário do que escrevo e uso muito os sentimentos para escrever. A verdade é essa. Mais do que propriamente uma linha de pensamento, uso muito os sentimentos para dar vida às minhas personagens. Um ponto muito curioso é que ela é saciada em saúde ambiental. É verdade. Por que raio? Exato. Boa pergunta. Eu tive muita dificuldade em escolher um caminho. Portanto, no 9º ano, no 9º para 10º, tive muita dificuldade. A minha disciplina preferida era o português, era onde eu estava mais à vontade e era aquilo que eu gostava e absorvia mais. Mas, de resto, era boa em umas coisas, uma à noutra, eu gostava de umas, não gostava de outras. A verdade é que nós não sabemos muito bem ao que vamos. Um aluno do 9º ano não sabe muito bem ao que vai e tem que olhar à volta e nas experiências que tenho. A minha família é toda da área das ciências. Não é que eu tivesse sido propositadamente influenciada, mas isso tem, obviamente, influência. Pensei em jornalismo, pensei em psicologia, pensei também na altura em artes. Por que é que não se seguiu? Não sei explicar muito bem, talvez pelas saídas profissionais. Hoje voltava atrás e seria a literatura? Se voltasse atrás seria, talvez, artes. Ok. Pode parecer estranho. Eu ainda quero estudar muito na área da literatura, sou muito autodidata nesse aspecto, mas gostava de aprender outras coisas, sim, e de me formar noutras áreas e também não parei de estudar, por isso, quem sabe um dia não vá tirar outro curso noutra área. E eu gostei da saúde ambiental, gostei bastante. Há áreas de intervenção em que eu adorava trabalhar, outras nem tanto, não tem tanto a ver comigo, mas gostei e acho que me deu uma bagagem também grande. Não necessariamente tenho que estudar literatura para ser escritora, para escrever romances. Certo, certo. Talvez me desse mais tempo para a minha escrita, não é? Porque gostaria muito dentro dessa área, mas para escrever é preciso viver e eu tenho estado a viver. É feliz? Sou. Não exerce agora? Não exerce saúde ambiental. Posso dizer que tenho sorte de ser feliz a maior parte do tempo, ninguém é feliz o tempo todo, mas sou realizada, tenho ainda sonhos por realizar e eu acho que o importante é isso, é nós continuarmos a ter sonhos. Neste momento sou formadora e professora num centro de formação e de estudos, que é o ITITES, aqui de Cana e dele. Gosto muito de trabalhar lá, gosto muito das minhas colegas de trabalho, beijinho para vocês, beijinho para o vosso também e para os meus alunos já agora, gosto muito de trabalhar com crianças, principalmente. Escreve todos os dias? Gostaria, gostaria, embora nem sempre haja inspiração e nunca escrevi todos os dias, mesmo quando tinha mais tempo, quando me dedicava mais à escrita. Quando é que sente que precisa de escrever? À noite, é sempre à noite, quase sempre à noite. Tem o tempo que tem ou é quando precisa? Sempre foi assim, eu escrevi estes dois romances quase sempre ao deitar, às vezes deitada na cama de bruto, muitas vezes também sozinha na natureza, procurar um refúgio, o mar, a praia, um lugar como este, com o ruído apenas dos animais, como nós podemos ouvir, que são sítios que eu procuro quando quero e quando preciso escrever. Mas a verdade é que o mais fácil e o mais imediato é o nosso quarto à noite com a luzinha acesa. Claro, o seu refúgio. O nosso refúgio é mais fácil. E hoje em dia é assim que também vou escrevendo as minhas coisas. Continua a ser, eu lembro-me de dizer isto noutras entrevistas, continua a ser às vezes em folhas soltas, guardanapos, o que me aparece à mão, agora temos o telemóvel, mais fácil, faço muitos apontamentos, tiro muitas notas no telemóvel, embora prefira sem dúvida nenhuma escrever à mão. É uma romântica? Acho que sim, temos de dizer que sim, descobriu isso, assim tão rápido. Gostas de escrever muito romance? O seu próximo projeto é um romance? Tenho um romance, estou a trabalhar nesse romance há muito tempo, desde o Sem Pecados na Culpa. Mas lá vamos. Há algum tempo que sim, não desisti dele, tenho escrito sempre nele, tenho acrescentado outra coisa e ele vai nascer. Mas, a parte disso, tenho tido outros projetos. Como disse, tenho coisas escritas, publicadas sobre pseudónimo, também foi uma coisa engraçada, eu gostei de fazer. Tenho uma vontade enorme de ser letrista, que também já consegui realizar esse sonho. E tenho um novo projeto nessa área, com uma cantora, uma radista, que está a trabalhar no seu próximo álbum, o que vai, em princípio, já terá letras de Ana Macedo e vai ser, se calhar, vai ser o próximo projeto que vão conhecer de Ana Macedo. Ok. Para quanto? Não tem data, nem eu quero pressionar. Mas estou a gostar desta parceria e acho que tenho pernas para andar, vai ser muito giro. E eu adorei ver musicadas, algumas das minhas letras já, e é uma coisa que me dá imensa satisfação. Adoro música, não sei quase nada sobre música, mas adoro música, é uma coisa que eu também preciso muito, mesmo para escrever. E gosto de me relacionar, de relacionar a minha veia de escritório e a minha vida de escritório com o mundo da música, é uma coisa que me, pronto, é um próximo sonho a ser realizado. Muito bem. Sem pecados na culpa. Que livro é este? Este é um livro mais controverso, embora a crítica tenha sido igualmente positiva, não é tão facilmente interpretado, nem tem uma só interpretação. Ok. E é um livro mais difícil também de explicar aos leitores, daí que eu gosto mais de ouvir a sua interpretação. Foi escrito um bocadinho mais tarde que o Lágrimas Coloridas, ainda assim tinha 19 anos, mas acho que já se nota um crescimento do Lágrimas Coloridas para o Sem Pecados na culpa. E é um livro que fala de relações, que fala de relações humanas, que fala das capas que nós vestimos no dia-a-dia, que às vezes são bastante mais duras do que aquilo que nós realmente somos e da necessidade que às vezes sentimos de fazer isso, de não mostrar o lado muito bom, os bons sentimentos, a lágrima, o choro, a alegria, o amor, a paixão e as fragilidades, a dificuldade que temos em mostrar as fragilidades. É um livro passado. Eu não diria isso, porque tem umas viagens alucinantes, mais leves, digamos assim, ele tem uma namorada imaginária. Tem uma namorada imaginária e eu acho que isso torna o livro, e casa-se com a Maria, exatamente, eu acho que isso torna o livro um bocadinho mais leve, mas é todo ele metafórico. É um livro muito metafórico, daí que eu não gosto de estar a interpretar, porque traduzir metáforas para mim é horrível. O objetivo era esse, levar as interpretações? Era, quer dizer, o objetivo. Eu volto a dizer que eu quando escrevo não tenho um objetivo final. A história vai se desenrolando e as coisas vão acontecendo e só no final, quando eu acho que terminei, é que faço uma análise daquilo que escrevi e daquilo que poderá ser o livro. E, claro, apago umas coisas e acrescento outras para fazer algum sentido, porque eu quando estou a escrever não escrevo com um objetivo, nem de ensinar nada a ninguém, nem de passar nenhuma moral, mas realmente o 100 pecados no que o peito é digno de ser interpretado à luz das vivências de cada pessoa. E gosto que seja metafórico, acho que é mais giro do que só contar uma história de início ao fim. E teve boas críticas? Teve, teve muito boas críticas, felizmente. E então... Foi o Daniel Sampaio que escreveu um prefácio para o livro, por exemplo, a Marcelo Rebelo de Sousa também recomendou, mas penso que foi lá de umas coloridas. O rolo de livros da Gulbenkian também apareceu lá, portanto, eu nem sei dizer, eu tenho que ver porque eu esqueço das minhas coisas e das datas, mas sei que foi muito bem aceito na comunidade da escrita. Não sei, eu nem sei quanto tempo passou desses dois, não me imponho isso, porque uma das vantagens de não se viver da escrita, que tem muitas desvantagens para quem gosta de escrever, mas uma das vantagens é sermos livres, descrevermos quando queremos, quando temos inspiração, quando podemos, quando a vida permite, e eu tenho muita coisa, eu acho que o meu terceiro romance, que é sobre uma dançarina, eu já tinha dito-os várias vezes em encontros de autor, continua a ser, já vai com muitas páginas, porque aqui a questão não é, ela nunca mais pegou naquilo e não vai acabar nunca. Eu tenho acrescentado coisas porque ele relata, apesar de ser ficção, mas absorve, digamos assim, uma parte muito importante da minha vida que foi, e eu não gosto de falar no passado, porque eu acho que foi e sempre será, as danças de salão. As minhas vivências foram 11 anos de competição em danças de salão ininterruptos, que parecem 11 vidas, porque vive-se muita coisa, vive-se muita coisa diferente, conhece-se muitas pessoas, muitas realidades, muito riso, muito choro, muito esforço, muita vitória, muita perda, e muita disciplina. Muita disciplina, muita persistência, alguma desistência, conhece-se muitas pessoas, vive-se muitas realidades, e eu só parei porque fui mãe, não é, eu sou mãe, e a vida não permite que as coisas continuem da mesma forma. Mas gostava? Sim, e vou retomar, e vou retomar, depois isto também da pandemia não ajudou nada, mas vou retomar as danças agora, nunca como foi, não é, nunca como foi, e então há muita coisa daí que deu sumo para o meu terceiro romance, e que eu ainda estou, agora se calhar com uma visão um bocadinho mais afastada, ainda estou a compor, mas tenho descrito e acrescentado, e ainda não está como eu quero, ainda não está como ele quer, com o próprio romance, quando estiver, logo se verá, se vai ser lançado, se vai ser publicado. Nunca pensou em mudar o registro? Sim, mudar o registro quer dizer, em termos de romance, eu não sei escrever de outra maneira, mas já tenho escrito outras coisas, além das letras de músicas, poesia, já me aventurei pelo caminho dos livros infantis. Então, que tal? Tenho coisas na gaveta, tenho escrito muito para a gaveta, e tenho também esse projeto que está em andamento, começou há pouco tempo, um projeto de algumas histórias que já estão escritas, ainda não apresentei a nenhuma editora, mas será um... Mas vai apresentar? Vou, vou, tenho que ganhar, sei lá, algum ânimo, alguma vontade, alguma coragem, mas vou apresentar, sim. Você é corajosa? Não por isso, não me considero muito corajosa, não. Tem que ser. Mas acho que sim, acho que vou aproveitar este vosso convite para ganhar esse empurrãozinho que precisava, se calhar, para me aventurar. Eu já me aventurei, elas já estão escritas, agora o preciso é de... Um empurrão. E me enviar para a editora, para a Leia, talvez, que é a editora com quem eu tenho trabalhado. E depois, pronto, podem ouvir falar de mim no Facebook, na minha página, tenho a minha página. E logo, e se calhar me tem a rasgar e depois me volto a dizer alguma coisa. Que projetos são os Flat Major? Os Flat Major foram, são a primeira banda com quem eu trabalhei como literista, e que adorei, que acho que fizeram músicas fantásticas. Ainda agora dou comigo a cantarular. Embora eles tenham parado, o projeto deles era uma banda amadora. Conseguiram um prémio do Rock Rendevorten para tocar ao Plano B. Foi uma experiência espetacular, eu acho. Ainda agora tenho saudades. Descobriu o gosto de escrever letras para mim. Sim, sim, foram eles que fizeram com que isso, aguçaram esse meu gostinho. E fizeram com que eu ainda tivesse mais vontade de ser letrista. É uma coisa que eu... É um sonho. É um sonho, é. Mais um. Vou tentar outra vertente musical, porque eles faziam mais Rock, talvez, Pop alternativo. Ok. Agora vai ser mais, não é um delufado, talvez. Tenho duas canções de embalar também. Vamos ver. Tenho canções, não. Tenho letras. Não faço canções. Vamos ver o que é que o futuro nos rozeira. Tem algum conselho para as pessoas que querem ser escritora? Algum conselho? É que escrevam. Que escrevam e que leiam muito. Porque nós, às vezes, queremos pôr no papel as coisas, mas eu noto isto, esta dificuldade nos meus alunos, nas crianças com que querem ter uma idade, nos encontros de autor. Às vezes querem muito, mas falta o know-how, falta a experiência, falta... Isso adquire-se com a leitura. Por muito que se treine muito, é preciso ler muito, absorver muito. Acho que o melhor conselho que se pode dar a quem gosta de escrever é que leia, leia muito e que leia aquilo que lhe dá prazer. Porque o próprio intelecto depois vai pedindo outras coisas. Se for para ler banda desenhada, se for para ler literatura que não tenha tanto valor, que leiam, leiam aquilo que lhes dá prazer. Depois vai evoluindo, não é? Nós depois vamos procurando outro tipo de leituras. O importante é que não se pare de ler, não se desista. Vamos fazer um jogo? Ah, não. Vamos fazer um jogo. Não são muito boas os jogos. Eu vou lhe fazer quatro perguntas que a Ana vai responder muito rápido e de forma muito resumida. Tá bem, vamos tentar. Ana, quem é a pessoa mais importante para si e porquê? Ah, isso tenho duas. Francisco e Ariela. São os meus filhos. Acho que não é preciso dizer porquê. Não. Se tivesse algum superpoder, qual seria? Não sei. Pensa. Algum superpoder. Não sei. O que é que gostava de fazer no mundo e não pode? Nada. Eu acho que posso fazer tudo. Não gostava de voar, de ser invisível? Pode ser invisibilidade. Porquê? Às vezes estar em algum sítio sem ser vista. Ok. Por exemplo. Acho que sim. Porque isso é interessante. Ok. Escolheria poder mudar o passado ou conhecer o futuro? Conhecer o futuro? Ok. Acho que o passado deve ficar como está, porque se mudarmos o passado deixamos de ser quem somos, de alguma forma. Mesmo as coisas menos boas. O que é que gostava de conhecer no futuro? Gostava de ver a realização de algum sonho. Se aconteceu, se não aconteceu. Para poder fazer alguma coisa por ele, talvez. Qual sonho? Estes relacionados com escrita. Ok. E a última. Preferia ler a mente das pessoas ou ser eterna? Ou ser... Ou? Eterna. Ser eterna? Não, não. Ler a mente das pessoas. Gostava? Ser eterna só se for mesmo pela minha escrita. Eternizar-me só através das palavras. Ok. Se for assim, talvez ser eterna. Porque ler a mente das pessoas, acho que todos lemos um bocadinho. Pelo menos aquilo que é necessário. E chega. Ana, muito obrigada por esta entrevista. Obrigada eu pelo convite, pela entrevista, pela conversa agradável. E espero que nos vejamos em breve com novos projetos para anunciar. Esta foi a grande entrevista à escritora Ana Macedo. Já sabe, o nosso compromisso é com a atualidade Gaia. Obrigada por estar desse lado e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.